Aê rave das favelas, brabo de verdade hein, brabo de verdade hein Ela tá que tá louca pra chufar, para mergulhar, bronzeada tá na vira do mar Ela tá que tá louca pra chufar, para mergulhar, bronzeada tá na vira do mar Tá mamá lá, vem te mamá lá por essa menina, até o menino se ama Tá mamá lá, vem te mamá lá por essa menina, até o menino se ama Sufa, sufa na onda, tira onda, depois vai ser meu aperitivo e ela gosta Sufa, sufa na onda, tira onda, depois vai ser meu aperitivo e ela gosta Sufa, sufa na onda, tira onda, depois vai ser meu aperitivo e ela gosta Chupa, chupa na onda, tira onda Depois vai ser meu apelete, vou me alagostar DJ BL Vai soltar o beatzão do jeito que ela perde Chupa, chupa na onda, tira onda Depois vai ser meu apelete, vou me alagostar Chupa, chupa na onda, tira onda Depois vai ser meu apelete, vou me alagostar Ela tá quita, louca pra chupa, para me golar, não se adaptar na vida do mar Ela tá quita, louca pra chupa, para me golar, não se adaptar na vida do mar Tá mamada, vai te mamada por essa menina, até me tê na te amar Tá mamada, vai te mamada por essa menina, até me ela se amar Chupa, chupa na onda, tira onda Depois vai ser meu apelete, vou me alagostar Chupa, chupa na onda, tira onda Depois vai ser meu apelete, vou me alagostar Chupa, chupa na onda, tira onda Depois vai ser meu apelete, vou me alagostar DJ BL Vai soltar o beatzão do jeito que ela perde Yeah 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 été Radio-Canada A CIDADE NO BRASIL